A Festa da Misericórdia Ali vai dizer que eles, entre tantas coisas, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração E aqui já vem com uma grande marca aos nossos corações Porque me parece que há alguns pais das nossas crianças do discipulado infantil juvenil Para nos dizer que toda a realidade da comunidade cristã que nós vemos aqui marcado E eu começo com esta afirmação A alegria e simplicidade do coração advém também das nossas famílias Porque a fé não é uma escola A fé é um testemunho de vida intenso vivido durante a catequese E que deve ser cultivado dentro de casa Ou seja, os valores cristãos, o amor cristão Senão os filhos de vocês não serão catequizados Não como deveriam ser As crianças fazem um movimento de mudança interior Mas o ambiente é ácido É indiferente É duro É egoísta São antivalores do nosso evangelho Da nossa fé O que cada família deveria se espelhar E não apenas cada família aqui presente Mas também cada coração que deveria ter no nosso coração Com a disponibilidade, o mover do nosso coração Ouvimos então nesta primeira leitura Retirados os atos dos apóstolos no caminho 2 Dizendo que todos aqueles que haviam se convertido com a pregação de Pedro Com a pregação dos apóstolos Com toda a manifestação do poder do Espírito Santo Que os levava à consciência do pecado E o pecado não leva à culpa Não leva à autocomiseração O pecado, a consciência do pecado O conceito do pecado não nos destrói Ele eleva o ser humano A sociedade moderna, isso já vem desde 1900 Vem colocando o mesmo antes A igreja como alguém que cerceia a liberdade do homem Então entraram filósofos, antropólogos, culturalistas Expoentes na educação Dizendo que os valores cristãos diminuem e cerceiam Mas como é possível cercear os valores cristãos Quando você se depara com a generosidade A capacidade de doação dos santos Qual foi o santo que viveu para si? Qual foi o santo que se fechou para gozar apenas a sua vida? Ou do seu, do casal Ou em sua família Se não foi exemplo de doação De serviço, de amor E sobretudo a grande marca de alegria Onde você procura a sua alegria? Nas festas? Nos finais de semana? Nas compras? Onde está realmente a alegria que você procura? Na aparência? Queridos irmãos e irmãs Aqui diz Eles eram perseverantes Em ouvir o ensinamento dos apóstolos Aqui nós entendemos o ensinamento da igreja Na comunhão fraterna Conviviam Sabiam conviver Compartilhavam na comunidade cristã E devo dizer a vocês Não era apenas aos domingos Como nós vimos em seguida Na fração do pão A fração do pão Esta expressão Ela é um conceito que significa Eucaristia A missa Como nós entendemos Além da missa Eles Viviam numa comunhão fraterna Eu sei que você tem comunhão com muitas pessoas Mas quais são aquelas pessoas específicas Com as quais você desenvolve E faz crescer as virtudes humanas Os valores cristãos intensamente A partir da fé cristã Então a igreja As comunidades As paróquias As capelas Não são apenas para o cumprimento do dever De ir à missa aos domingos Eu devo dizer não só Porque ela favorece muito O desenvolvimento do coração do homem O amor a Jesus Usa a compreensão E sobretudo de modo maravilhoso A prática do perdão A prática do perdão Que é sempre intenso Tudo isso só era possível ser vivido Porque eles viviam cheios de temor De respeito Com aquilo que os apóstolos faziam Mas hoje nós temos tantas graças ao longo da nossa história Tantas maravilhas que acontecem O temor significa respeito a Deus Acima de tudo Todos os que abraçavam a fé Viviam Olha a marca novamente Comunhão fraterna Viviam unidos E colocavam tudo em comum Compartilhavam Ajudavam os dinheiros Frequentavam o templo Partiam o pão Partiam o pão pelas casas Tomavam a refeição E diziam com vocês E a grande marca Louvavam a Deus E eram estimados por todos Por todo o povo Louvar a Deus Significa uma pessoa capaz De não ficar olhando Para os seus desejos As suas ânsias Suas necessidades Que sejam seus sofrimentos E suas dores O louvor É propriamente aquele que olha para fora E melhor dizendo É aquele que olha para Deus E ao olhar para Deus Só vê coisa boa Nós sabemos as representações do mal Em todas as culturas Nós temos claramente as representações do mal As trevas geralmente estão ligadas A representação do mal A violência A representação do mal A morte A representação do mal A putrefação A decomposição Relacionada a ideia de mal Em todas as culturas Em todas as religiões Que definem o mal É diferente do bem Do amor E aqui quando louvavam Eles foram colocados de uma vez só É certo que nós temos aqui Uma idealização Uma colocação bastante intensa Quase que um ideal A ser buscado Mas não quer dizer que Em todo ele Mas não quer dizer Que tenha sido vivido Intensamente mais um e outro Dentro do mesmo movimento Do mesmo tempo cronológico É possível É possível Quando nós não olhamos Para nós mesmos Mas olhamos para Deus É nesse olhar para Deus Que nós somos capazes De suportar As dificuldades Lidar com aquele Que é diferente de nós Numa sociedade Que não suporta o diferente Temos que dizer Que todas as religiões São iguais E não são iguais Propósitos diferentes Vivências cultuais Bem diferentes Mas e queremos negar Outras tantas diferenças A começar pela biológica De simplesmente Se nasce homem Se nasce mulher Agora o que se faz A partir disso Tudo bem Se faça o que quiser Mas se nasce homem Se nasce mulher Isso está no exame de sangue Você vai fazer um comparativo No exame de sangue Você diz padrão homem E padrão mulher Para poder comparar Se você está dentro Ou não do padrão Se está com saúde ou não Isso é objetivo Independente do que você se sente Ou o que você acha de si Mas a diferença Ela choca Ela humilha Porque as pessoas Não suportam Serem o que são E querem fingir Que podem ser Aquilo que quiserem E obrigar os outros A acreditar nisso Porque simplesmente Elas mesmas Não se suportam Porque aqui Quem está bem Consigo mesmo Não precisa de leis Para colocar ninguém Preso Não precisa Obrigar os outros A dizer aquilo Que não veem Aquilo que não sentem Só porque o outro Precisa ser agradado Queridos irmãos e irmãs É neste grande movimento Que a comunidade cristã Começa novamente A encontrar a força nela Para poder sobreviver E para poder testemunhar Agora se encontramos As dissensões As separações Dentro de nós Se as pessoas Não são capazes De perdoar Se facilmente São capazes De julgar E condenar Não são movidas Pelo Espírito Santo Pode encher a boca Dizendo Espírito Santo Para lá Espírito Santo Para cá E corre para ver Espírito Santo ali E corre para ver Espírito Santo lá E fala de Espírito Santo Mas o coração É uma turbulência De reclamação De sentimento De injustiça Ou de acusações Onde está o Espírito Santo Que nos leva A compreender A perdoar E ajudar os outros A crescer Que nos faz Permanecer em comunidade Como nós ouvimos A grande A grande intensidade Do Evangelho Entre coisas maravilhosas Como receber E dar o perdão Dos pecados Está na ausência De Tomé Tomé não estava junto Ele devia ter os motivos Dele Mas ele é Criticado Por Jesus Ele vai Isso repercute Ao longo dos séculos Deste reclamão Deste que se faz Ausente da comunidade Quando estavam Todos reunidos Exceto Tomé E quando os discípulos Disseram o que aconteceu Ele ainda Não acreditou São todos falsos Todo mundo encoberta Todo mundo Todo mundo mente Isso não é verdade Um dia você Olha um dia você vai descobrir Que ele não viu não Ou o que você viu Foi uma ilusão Mas o que o senhor vai dizer Tomé Acreditaste Porque me viste Bem-aventurados Os que creram Sem ter visto Somos nós Aqueles homens e mulheres E crianças E adolescentes Como os nossos Hoje Na partilha Os nossos jovens E demais acompanhantes Da jornada mundial Da juventude O que vocês estão Indo testemunhar É uma fé Que já carregam Em Jesus E quem viu Jesus Quem tocou Nas chagas de Jesus Quem comeu com Jesus Após a crucifixão Somos nós Este povo Da primeira leitura Dos atos dos apóstolos Somos nós Que cremos Sem ter tocado Sem ter visto Sem termos comido Feito a refeição Junto com Jesus Somos nós Que cremos Nós somos felizes Acreditaste Mas mais felizes Ainda Tomé Serão aqueles Que acreditarão Sem ter me visto E nós ouvimos Ao mesmo reforço Pela própria palavra De São Pedro Dizendo Sem ter visto O Senhor O voz O amais Sem o ver ainda Nele acreditais Isto será para vós Fonte de alegria Indiziva e gloriosa Pois obtereis aquilo No que acreditais Em que acreditais A salvação Dizer que nós Não vimos o Senhor É nesta experiência De conviver Sentir o cheiro dele Tocá-lo Como realmente aconteceu Comer peixe com ele Mas nós podemos E a graça de Deus Permitir aos santos E permite Intensamente A todos nós Sentimos a presença Do Senhor Sentimos-nos amados Por ele Algumas pessoas Têm imagens Como vocês podem ler O livro do Fadele Quando fala O preço O preço O preço a pagar De um muçulmano Que faz uma experiência Com o Senhor E é perseguido Por sua própria família As pessoas As pessoas fazem experiência Pessoas crescidas Em outras religiões São alcançadas Pelo Senhor São alcançados Por evangelizadores Como o Atmani Na China E tantos homens E mulheres O Atmani Protestante E tantos homens E mulheres Que levam A experiência Do amor de Deus Pela sua fé Não é a fé Deles que convence É a graça De Deus Que se revela Os corações Eu vou dizer a vocês Que não é que o Senhor Fique continuamente Aparecendo E se fazer sentir No seu amor Ou nos dando imagem De sua bondade De beleza Mas Seja A fé nele Sem qualquer sinal Seja qualquer outro sinal Que tenhamos tido Em nossas vidas A certeza É tão impressa No nosso coração Que nada Pode nos pôr dúvida Como nós ouvimos Ao longo desta semana Na primeira leitura Os apóstolos João E Pedro Sendo açoitados Sendo acusados Correndo risco de morte Dizendo Nós não podemos negar O que cremos Não é no que É em quem nós cremos Porque sei Que Ele está vivo E ressuscitado Portanto Queridos irmãos Seja o próprio Senhor Nos dizendo Somos bem-aventurados Seja São Pedro Dizendo Vós Que o amais Nele acreditar Isto será Para vós Fonte de alegria Indizível E gloriosa Portanto Se cremos No Senhor Já somos A bem-aventurados Se cremos No Senhor Vivemos assim A vida Com alegria E simplicidade No coração Se cremos No Senhor Como diz São Pedro Trazemos dentro De nós Com a capacidade E a minha vida Sobretudo Sobretudo pela palavra No Senhor No Senhor No Senhor E a minha vida No Senhor No Senhor E a minha vida Ante